Música O presidente Bolsonaro está no Ceará para acompanhar obras de infraestrutura Ao vivo de Fortaleza, Luana Karen traz as informações para a gente Luana, boa tarde Olá Braga, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil O presidente Bolsonaro vai visitar as obras de duplicação de 24 quilômetros da BR-222 Aqui no município de Calcaia Além de dar acesso aos portos marítimos cearenses do Pecém e do Mucuripe A via passa pelo complexo industrial de Maracanau Quando estiver pronta, vai facilitar o escoamento de carga, reduzir o tempo da viagem E o número de acidentes aqui na região A pista está sendo feita em concreto E terá novas pontes, viadutos sobre linha terra e passarelas para o trânsito de pedestres A duplicação da BR-222 está alçada em 182 milhões de reais E a previsão é que a obra fique pronta em outubro de 2022 A visita do presidente Bolsonaro aqui está marcada para as 4h20 da tarde Mais cedo, em Tianguá, também aqui no Ceará O presidente Bolsonaro assinou três ordens de serviço Para a retomada de obras que estavam paradas há anos São elas a travessia urbana do município de Tianguá Parada desde 2011 O início das obras de novos traçados da BR-222 Na cidade de Umirim e no distrito de Frios Também parado desde 2016 Além da conclusão do viaduto que dá acesso a Horizonte Na BR-116 Obra que estava interrompida desde 2018 Como é que é? Antes de se encontrar com Raul Castro Lula participou de uma reunião com empresários brasileiros Que estão fazendo investimentos na ilha E em outros países da América Central O presidente lembrou que o encontro faz parte de uma política de incentivo do governo Para que empresas brasileiras possam competir de forma mais arrojada No mercado latino-americano Uma das possibilidades, segundo Lula, seria o porto de Mariel O presidente visitou as obras de ampliação do porto Que devem torná-lo o maior da América Central O governo brasileiro vai investir cerca de 400 milhões de dólares na reforma Dilma Rousseff está em Cuba e hoje participou da inauguração de um porto financiado pelo Brasil Durante a cerimônia, a presidente classificou como injusto o bloqueio comercial imposto ao país caribenho pelos Estados Unidos Dilma Rousseff inaugurou a primeira etapa do porto de Mariel ao lado do líder cubano Raul Castro Cuba gera um dos três maiores volumes de comércio do Caribe Desempenho que aumentará substancialmente com a entrada em funcionamento do porto e da zona especial de desenvolvimento de Mariel Outros chefes de Estado como Evo Morales da Bolívia e Nicolás Maduro da Venezuela estiveram presentes à inauguração Aos políticos que me criticam sugiro que façam o que eu faço Tenho um prazer muito grande de estar no meio de vocês Dizer a esses políticos do executivo que o mais ouvi por aqui é presidente eu quero trabalhar O povo não consegue mais ficar dentro de casa O povo quer trabalhar Esses que fecham tudo e destroem empregos estão na contramão daquilo que seu povo quer Não me critiquem Vá para o meio do povo mesmo depois das eleições Vá para o meio do povo mesmo depois das eleições